Oi gente, boa tarde. O vídeo que eu vou fazer hoje, gente, são sobre as minhas novas plantas. No sábado eu fui na Leroy Merlin, que é aqui perto, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Tem uma Leroy Merlin e lá tá vendendo. Toda quinta-feira chega plantas novas, mas aí eu só fui saber disso no sábado. Aí eu fui lá pra ver o que que tinha, né? Se tinha alguma diferente das minhas. E aí eu encontrei essas daqui, gente. Olha que gracinha. Essas daqui eu não tinha ainda. Olha só que lindas. Olha, essa daqui também eu não tinha. Essa daqui tem umas pintinhas. Linda, linda, linda. Essa daqui é meio escura, veludada, tá vendo? Ó, é diferente. Eu não tinha visto dessa. Comprei essa daqui. Também é uma suculenta. Só que quando a gente compra não vem o nome. Só vem dizendo que é suculenta mista. Tem umas que vem até com etiquetinha. Mas é tudo suculenta mista. Eu não sei o nome. Essa daqui também eu achei uma graça. Achei uma gracinha. Linda. Essa daqui também que eu não tinha. Eu tenho até uma parecida. É sedum. Mas é outra espécie de sedum. Outra variedade. Então eu não sei o nome. Comprei essa daqui também. Eu achei ela linda. E eu não tinha a dela ainda. É... Eu até guardei o nome ali. Depois eu vou botar na plaquinha. Mas eu não lembro o nome dela. Comprei essa avenga aqui que eu era doida pra ter. E não tinha. E ela tava super linda e baratinha também. E comprei essas duas aqui, gente. Duas... Duas orquídeas falenopes. Tava também super na promoção. R$ 23,99, gente. Eu achei super barato. Porque ela tá custando... E ela tá perfeitinha. Essa folha aqui tá velhinha. Eu vou cortar. Essa daqui veio a quebradinha. Mas também logo ela vai se recuperar. E essa parte aqui, ó. Também é... Não sei se foi... Transporte, mas a folha dela tá ótima. Tá durinha. Olha, tá uma gracinha. E essa daqui também, ó. Por diferentes. Também falenopes. Por R$ 23,99. E ela é da grande, gente. Não é da mini. Olha que gracinha. Perfeita, olha. As raízes perfeitas. Ó. Tudo direitinho. Vou ter que trocar de vaso. Tá com isso aqui. Mas isso aqui eu acho que é assim mesmo. Tá com a folha ótima. Vou ter que trocar de raiz que elas estão pedindo pra sair daqui, ó. Tá tudo pra fora. Por baixo também tá saindo já. E essa daqui... Essa daqui eu não comprei. Essa daqui foi meu irmão que me deu a muda. Olha só. Eu era doida por ela. Ficava de olho. Aí ele trocou o vaso e tirou uma mudinha pra me dar. Aí eu botei nesse pequenininho. Porque ela tá pequenininha ainda, né? Mas ela cresce muito rápido. Aí quando ela tiver maior, eu mudo ela pra um vaso maior. E aí eu tô filmando aqui, gente. Nessa mesa aqui no terraço, ó. Que tá até com esse panel aqui ainda, mas depois eu vou tirar. Que foi do bolinho do meu sobrinho. Aí eu vou tirar. Mas olha que coisa linda. Gração. Então eu tô demorando pra focar. E é isso, gente. Então o vídeo era só pra mostrar. Comprei essas duas violetas também, que eu não esqueci de falar, né? Essas duas. Uma é roxinha e a outra é rosa. São diferentes, tá? Também tava baratinho. Acho que tava R$3,99. Super barato, gente. Que eu achei. Aí eu vou passar aí lá toda semana pra ver se eu acho mais coisa. Porque eu tenho pouca planta. Eu gosto muito. Então eu quero ter. Tô com um pouco de tempo agora pra cuidar, né? Tem as crianças, os filhos. Mas aí a gente sempre sobe um tempinho. Aí eu quero cuidar das vizinhas. Eu gosto tanto. Eu tinha algumas aqui também, mas eu quase não cuidava. E agora eu quero... Tô pesquisando na internet, no YouTube. Aí eu aproveitei pra fazer a página também. E o vídeo de hoje é mais pra mostrar pra vocês isso, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.